Onde é que eu tô? O melhor MC do mundo é você. Invoquei sua alma depois de você morrer. E o que você quer que eu faça então? Você possui um poder que é lendário. Sempre derrota qualquer adversário. As minhas letras são mais fortes. Essas palavras podem causar a morte. Pra vencer eu não sinto nada, só sorte. O herói não aguenta seu talento. Vai reencarnar e sei que você vai ganhar. Muito bem. O número 423 reencarnou há 30 anos. Ele deve ter feito o progresso. Aí, me fala, o que você acabou de dizer? Me desculpa, eu não disse nada. Por quê? Se continuar se fingindo de bobo, eu arranco cada um dos seus membros. Dependendo da era no tempo, ele tá apenas insultando as pessoas. Mas... Mas...